Não pare no tempo, deixe as filas de pedágio para trás. RecPay Tag para Pedágio. Baixe o app e peça a sua. Não pare no tempo, deixe as filas de pedágio para trás. A parte da edição de pedágio para trás. É a minha fila. A parte da edição de pedágio para trás. A parte da edição de pedágio para trás. Não pare no tempo, deixe a casa. Histórias de Gramado. Oferecimento Lagueto Golden Multipropriedades e RecPay. Boa noite a todos. Estamos iniciando mais um episódio de Histórias de Gramado, patrocínio da RecPay e Golden Gramado Multipropriedades. Hoje, recebendo a visita do amigo Júlio Manuel Cardoso, nosso Julinho Cardoso, empresário, esportista e, acima de tudo, uma pessoa que tem um vínculo muito grande com a cidade de Gramado. Prazer em te receber, Júlio. Valeu, Luia. Muito obrigado. Obrigado a todos os participantes que estão com a gente aí. E é um prazer bater um papo com o amigo aí, né? Já que a gente não... Eu estava mesmo falando, né, Luia? A gente não encontra mais ninguém em Gramado ainda. Inclusive, nós temos que mandar um abraço para um amigo em comum, né? Nosso amigo Rafael Reis. Falei com ele lá em Sábado. Lá em Florianópolis. Deve estar todo queimado, né? Está pretão, bicho. Está preto, né? Quem se queima é a gente. Brancão, tu é, moreno também. Eu estou aqui, pego só meia hora e tenho que sair correndo. Deixa um abraço aí para o Rafael, todos os amigos aí que nos acompanham, né? E, Júlio, estou, além de ser muito conhecido na cidade, né? Tive várias participações em diversos setores, vamos dizer, da comunidade. Também tem uma história bacana de família também, família Carvoso, empresários aqui da cidade, enfim. E tem muita história. Na verdade, Júlio, quando a gente criou o programa, isso eu repito quase sempre, né? O que a gente vê aqui é para contar história, para lembrar de coisas que muitas vezes aqui, muitos que passaram, recordaram fatos inéditos, coisas que ninguém imaginava, né? E, ao mesmo tempo, a gente que está nessa faixa aí de entre 50 e pouco, 60 anos de idade, também viu toda uma transformação de gramado, né? Então, assim, iniciando, você morou no centro de gramado, né, Júlio? Bom, hoje eu até vou, não é um desabafo, mas eu vou potencializar a minha vida, vamos dizer assim. A minha mãe faleceu faz dois anos. Importante, sim, sim. E ela não ficou sabendo que eu sabia que eu era adotado. Que loucura, né? Então, eu estou dizendo na primeira mão para os ouvintes, acho que muita gente nem sabe que eu fui adotado, né? Eu, casualmente, sabia pela amizade que a gente tem, né? Então, assim, ó, de tanto amor que eu tinha pela minha mãe, pelo seu Ademar, meu pai, o pai não soube, né? Porque eu tinha 13 anos quando ele morreu, faleceu, né? O seu Ademar. O seu Ademar, né? E a gente era assim, ó, eu e ela, era família, né? Sim, sim, sim. Até o episódio que eu conto sempre, na boate do tênis, né, Luê? Que a gente ia, a mãe, eu deitava um pouco na sala e a mãe ficava numa cadeirinha lá de balanço. E ela ficava quietinha com o cigarrinho dela, né? Sim. E daqui a um pouco ela via que eu pegava no sono. Ela não se mexia mais, não se mexia mais na cadeira e ficava quietinha para eu não sair de madrugada. Mas que barra. Só que não tinha jeito. Só que eu acordava às duas da manhã, vai, mãe, botar um perfume e não vou nem tomar banho. Os parceiros, né, estão ali, né? Estou esperando. Mas tu sempre morou aqui no centro, né, Júlio? Sim, amava. Onde é que tu tem um hotel hoje? Aqui eu sempre digo em frente ao antigo Prolar, né? Sim, sim, sim. E aí eu tive ali a sorveteria Fazendo Arte, que foi um sucesso, assim, que a gente... Eu conto a história e conto, até é bom com o ouvinte prestar atenção. Quando eu tinha ali, eu botava a mesa na rua. Não na calçada, inclusive na calçada. Mas eu botava na rua. Na rua ali, os caras não estacionavam. Eu botava os guarda-sol, a prefeitura passava, fechava o olho, porque era um atrativo, né? Sim, lógico. Como na Europa, tem lá, o pessoal passa na rua, dá umas... É verdade. Desvia, mas acha bonito. Que ano foi isso? 86 a 96. 87 a 97. Eu fiquei 10 anos. Quando nasceu o Cauã, o Cauã, em 96 ele nasceu, quando ele nasceu, eu digo, agora chega, né? Vou curtir meus dois filhos e vou fechar, porque era uma prisão, né, Luiz? E aí o pessoal fica imaginando, hoje tu ter mesa na rua. Não, não tem como, né? Na boche de Medeiros. Eu tinha pedido autorização para o RecPay, tinha que pagar uma diária, de repente. Mas mesmo assim não ia ser jeito, guarda-sol e tudo. Mas, Júlio, comentou ali da Prolar, mas essa região ali que tu nasceu e vive até hoje, que na verdade tu está ali. No dia ali tinha o Campinho, e também no entorno tinha alguns lugares e algumas famílias muito tradicionais, né, que era o seu Arno Micaos, tinha o comércio dele, o seu Beno e Junque tinha o bar, a lavanderia Siri começou quase em frente ali também, né? Tinha uma igreja. A igreja luterana, né? Tu lembra? Ali tinha um pátio bonito, né? A igreja era aqui, mais perto do Prolar. É, onde é que é o prédio ali, o condomínio Acácia Negra? É, mas era para o lado esquerdo. Agora ele ficou para lá. A igreja tem ainda. Sim, sim. Só que, claro, não de madeira. Só que modernizou, né? Era uma de madeirinha linda. Era uma igreja de banheiro. Bem bonito. E tu lembra? Atrás da igreja tinha os potreiros ali, os coisas dos Bittmann. Sim, exatamente. Tinha os banhadinhos ali e o calçado de Lirba. Exatamente. É, que já era de frente para São Pedro, né? Para São Pedro. Para São Pedro, né? E ali, na casa de vocês, atrás, hoje é a pai, né? Era a pai, né? Sim, sim. Mas sempre foi a pai. Era a pai ali atrás, né? Já na época também, já era ali em cima, né? A Nair Folka, vizinha do lado, e o seu Oscar. O Oscar Galas, lembra? O Oscar Galas, sim. Do lado, hein? Semana passada até a Carla lembrou do seu Oscar da Weimek, da Volkswagen. Exatamente. Depois ficou muito tempo com a oficina. Aqui, toniaria aqui. Lembrando do nosso amigo Galão. Exato. Os dois, né? Tinha o Gilberto e o Júlio César, né? O Galão, o Júlio. O Júlio mecânico. O outro Galão até foi para o Porto Alegre, trabalhar na Vale. Isso. E era o goleiro, o Gilberto. O Gilberto. O Gilberto. O Gilberto. E o Júlio, eu ajudei a levantar ele com o seu Oscar alguma vez. Tinha um vago ali, não tinha o campinho de futebol. O Júlio era uma pessoa profissional na mecânica fantástica. O Oscar, o mais antigo, ele ainda tinha a oficina ali na Piratini. Na Piratini. E o Júlio, na época, o teu pai, enfim, os teus tios, eles tinham a fábrica de imóveis. E a madeireira. E a madeireira, né? Como é que era? Tu lembra alguma coisa? A madeireira é na Teobaldo Fleck. É na Teobaldo Fleck. Em frente à Barbaria do Zé. Exatamente. Daquele prédio ali. Isso. E a madeireira é no McDonald's aqui, mais ou menos. Era ali. É ali no McDonald's. Ali era a fábrica de imóveis. Exatamente. O que que tu... E atrás tinha um campinho de futebol na Seragem. A gente fazia um campinho atrás. O que que tu lembra, assim, né? Que te lembra, assim, da época do tio? Eu vou te contar uma história que eu ia trabalhar na madeireira com 13 anos. E o João Pedro, o... Lembra? Sim, sim, sim. O João Pedro era o meu companheiro. Como eu era 13, eu era baixinho, eu era na altura do João Pedro, na época. E eu paleteava a madeira com ele. Cara, era dolorido. Pra tu ver, isso, se o meu pai... Se eu faço isso com o meu filho hoje, o conselho tutelar... Me manda prender. Então, eu digo, eu sempre... O trabalho dignifica a pessoa. É o contrário, né? Não tem dúvida. Não tem porquê isso. Então, eu trabalhava lá, paleteava madeira. Um dia nós fomos sair com um caminhão. Nunca me esqueço. Nós fomos entregar umas madeiras lá na Avenida Central. E fomos aqui por trás. Ainda tinha aquela antiga ali, né? Daqui a Santinha. Porque não tinha farol, não tinha sinaleira, os caminhões de Serraria, né? Não tinha nada. Aí, voltando, quando voltamos, a polícia nos pegou. Custou mais caro a multa do que o caminhão. É, mas eram... Essas histórias a gente conta, né? Mas, no tempo ali, tinha o Móvis, tinha a Serraria, né? Que falou ali. E tinha os Móvis que eles eram sócios com o Martinho, né? São José Martinho. O início, sim. Isso. Depois ficou... Era Móvis Martinho. Isso. Depois ficou Móvis Cardoso, que só o pai, né? Tá, tá, tá. E ali o pai... Só o seu Ademar. É, ali... Antigamente, esse era o problema dos Móvis, né? Eu nunca quis. Por que eu nunca quis? Porque o pai sofreu muito com o enfisema pulmonar. Porque o pó não tinha essa estrutura, não tinha nada. Foi colocado depois, mas... Mas, então, quando eu ia trabalhar lá com o pai, eu ia sábado e domingo lá pra ajudar a mãe. A mãe vendia Móvis ali, tinha a loja junto com a fábrica. E vinha aquele pó, e eu tinha que limpar ali, mas tu tinha que ver o que era. Era um pó grosso, assim, pra Serraria. E o pulmão... E o pulmão pegou. Então, eu dizia pra mãe, mãe, olha, isso é uma coisa que eu não quero, é ser dono de FagMóvis. Que loucura. E o Júlio, ali, enfim, tu te criou com o pessoal do centro, tu te criou com um grupo que tem amigos até hoje, que tu conserva desde a época, né? E tu foi estudar no Santos Dumont também, ou tu... Estudou no Santos Dumont. Estudou no Santos Dumont. De madeira no fundo, e na frente nós fizemos um campinho de futebol. E eu tinha os amigos, aí nós fazíamos aquele torneio contra a Floresta, lá do Antônio Moraes, da padaria, enfim. Você, da turma. Do Vítor, do Tomazelli. Então, é a turma lá da Floresta contra o centro aqui. Então, era essa amizade. Fomos formando, né? E aí, eu estudava no Santos Dumont, a pé, né? Barbado. Então, e uma certa ocasião, no segundo ano, vou contar um episódio da minha vida de estudante. O Gustavo Marcadente, falecido, né? Ele era professor de física. Pô, o bicho era terrível. E era muito inteligente. E era muito esperto. E ele não podia ver. E eu era um vadio pra estudar, né, Lu? Eu não gostava muito. E física, tu tem que estudar. Não tem outra história. E eu me dediquei, me dediquei, pá, pá, pá. Só que ele tinha um defeito. Ele ia atrás com chinelinha, ele botava os ombro atrás, assim. E aí, check, check. E olhava, tu fazia. Quando tu tava fazendo, ele olhava e... Fazia assim, né? Puts, é que eu errei, cara? E eu já pagava, né? Eu já pagava. Mas, é, o cara tava indo porque eu errei, né? Pai, tava certo. E aí, tá, foi. Aí, passou um tempo. Vinha a nota. 40. Errava duas, aquela que eu tinha pagado. E eu disse, mais uma vez que ele fizer isso aí, eu vou dar um soco, né? Pensei comigo, né? Claro. E eu meio invocado, futebol já, meio com raiva. E tal, e não deu outro. Ele veio, começou, quando ele fez, titi, titi, eu já dei o soco, ele diz, ó, tô indo embora. Tchau. Fui estudar em Canela, Luiz. Dois anos em Canela. Tu estudou aonde em Canela? Lá no Danton Correia. Lá em cima. As melhores amizades, além daqui de Gramado, lá em Canela, com Chita, Bode, Uca, aquela turma, a turma toda. É que tu continuou, né? A gente se loja. Tu continuou toda a vida, né? E a minha professora era a Berenice, minha tia. Aí ficou fácil. E aí, lá, ela, né? Tudo em casa. Então, foi as histórias da vida da gente. Sim, sim. Aí terminei o segundo grau lá e fui fazer faculdade em Porto Alegre. Eu ia te comentar. E em Porto Alegre, tu estudou aonde? Lá, tu ficou quanto tempo? Fiz na Famex, na PUC. Fiz dois anos, é jornalista, RP e PP, junto. Depois eu fui para o PP. Eu sou formado em Pulsa de Propaganda. Tá, Pulsa de Propaganda. O teu filho também? Não, não. O Renan é direito. Tá, tá. O Renan é direito. Tá certo. E o Cauã tá fazendo medicina. Tá certo. E tem um médico na família. Cuidado do pai no futuro. Sim, sim. Sim, sim, sim. Tu sabe que a gente tem... Lembra de ti, mas é futebol. Tu sempre teve atividade de futebol e tal, tal, tal. E quando tu estava em Porto Alegre, tu chegou a participar de alguma equipe, de algum grupo, alguma coisa? Luia, antes, eu vou contar um episódio de futebol, então. Vamos para o futebol, vou contar um pouquinho o que aconteceu. Com 17 anos, o Walter Bertolucci me pega e me leva para o Internacional. O Fedoca jogava lá, né? Jogava, antes ele jogou. Jogou, mas daí não deu certo. Mas ele estava ali. Estava lá. Por isso que o Walter me viu jogando e me levou. Estou lá com o Fuquinha dele, cheguei lá, pá. Seu Abílio dos Reis, pô, pá, pá. Joguei bem aquele dia e tal, deu tudo certo e tal. E seu Abílio pode, o guri pode vir. Beleza. Só que tinha velha boate do Tênis Clube em Prejo de Cana, né? Velha boate do Tênis Clube. Quando nós vamos falar da boate. Aí nós íamos na... Tinha um torneio, que daí eu comecei a treinar lá no Inter, né? Ficava num apartamento lá do Walter, lá na Grão do Pará. E aí eu... Só que chegou o fim de semana, tinha uma excursão para o EFIPAN lá, em Alegrete. Alegrete. Nas minhas costas, ninguém me pressionando, peguei. Quando estava entrando ônibus, eu peguei as costas, virei e vim embora. Peguei ônibus, cheguei aqui em Gramado, para fazer festa. Daí perdi a chance. Terminou a carreira. Terminei a carreira. Perdemos um grande atleta. E no Grêmio é a mesma coisa. O Lumumba, fui também. Aí como não deu certo, passou um ano depois, fui no Grêmio também. Deu certo também, pá, fiquei. Mesmo problema. Mesma coisa, a mesma festa. É interessante isso, né? E tu sabe da história do Renan, foi parecido. O Renan, meu filho, foi, arrumou uma namorada em Canela. Canela só me dá prejuízo, Lú. Eu nunca vi uma coisa dessa. É impressionante. Ó, pai, chegou numa terça-feira, fui olhar o jogo dele com 15 de novembro no Campo Bom. Fez um gol, jogou bem, meia esquerda. O treinador veio falar comigo, olha, prepara as documentações que acho que ele vai ser efetivado para o profissional. Diabo com 18 anos. Pá, viemos fazendo festa. Imagina, imagina. Isso fazem 10, 12, 12 anos atrás. Iamos fazendo festa. Vamos fazer a cidadania italiana, que esse guri vai. Sim, vai. Canhoto, canhoto, sabe como é que é? Mais difícil, né? Vai seguir. Só que o Renan era que nem eu, cara. Era vadio para treinar. Não queria. Bom, no Gramadense, depois nós vamos chegar no Gramadense, quando eu voltava lá, que eu não queria treinar, que eu pegava banco, né? Porque eu não treinava. É. Então, essas histórias, assim, que... Que legal. Eu estou, assim, atalhando, né? Não, não, não. Mas é isso aí. E daí, bom, tu te formou lá, enfim, terminou de estudar, aí tu veio para Gramado. Então, já que estamos falando do futebol, tu já veio direto para o Gramadense, porque tu andou jogando por aqui, mas vamos dizer assim, tu veio direto para o Gramadense ou tu chegou a jogar no Serrano, jogando no Sugarantes? Não, eu joguei no Gramadense, tá? A gente... O forte foi o Gramadense. Aí deu aquele problema com o Rabelo. Sim. Que deu VO. Deu VO, sim. E aí eu não pude mais jogar no Gramadense. Certo. Aí fui jogar no Serrano, no Mundo Novo. Jogou no Mundo Novo também. Que era profissional, né? Era... Não, era o Amador, mas era mais organizado, assim. Mais organizado, assim. Mais treino três vezes por semana. Ah, tá. Uma hora a mais. Era diferente. Mas, assim, eu nunca gostava de treinar. Ah, o meu defeito era esse. É um atleta que... Sim, sim. Queria ser que nem o Renato Portaluppi, né? Só decidir em campo e tomar cerveja fora. Isso não existe mais, né? Isso não existe. Na época até funcionava. É, mas é muito pouco, né? É difícil. Porque hoje, se tu não treinar aparelho, tu não pega nenhum... Não tem nem preparo para jogar, né? Hoje, 90% é preparo, 10% é técnica, né? É verdade. Mas aqui dentro do Gramadense, pegou essa época. Depois que o clube voltou, que foi em 95, 96, que a gente conseguiu sair lá, porque o VO, nós somos... Acho que é 10 anos que foi. Não, na realidade, eu casualmente fui presidente em 95, e aí, então, nós queríamos começar jogar com agorizado, de... Sim, fazer base, né? Júnior, base, tal, tal. E aí, então, a gente procurou a federação, que era o presidente, era o Peronde, né? E aí, ele disse, olha, o Gramadense não tem mais, ele não tem como se filiar a federação, porque ele foi expulso. Sim. Foi, ou seja, o Centro Portil Gramadense não tem. Aí, o Peronde sugeriu, disse, não, fazer assim, olha, tu faz a filiação a uma liga, e aí, então, através da liga, você pode jogar todas as competições da federação. Então, nós fizemos a filiação, a liga serrana de futebol, que a sede era em Flores da Cunha. E aí, nós passamos a disputar, tanto que até tem um momento que, eu, na época, já montamos um time para disputar os juniores lá, subida. Daí, preparamos, me lembro que o goleiro, eu lembro assim, o goleiro era o Emanuel Daros, filho do Grêmio, ele estava em Gramado, aí tinha um dos Neumann ali, lá do Good BR, meio de campo, acho que era o Marcelo, tinha uma turminha boa. Montamos um time aqui, bacana, está a estreia do Campeonato Estadual, no Olímpico, no campo suplementar do Olímpico, contra o Grêmio. O Ronaldinho jogava, entendeu? Levamos 10 a 0. Isso aí. Mas o gozado do negócio foi o seguinte, terminou o jogo e tal, e o Emanuel, uma felicidade só, 10 a 0, defendeu um pênalti do Ronaldinho. Ah, muito bem, né? 10 a 0, mas estou feliz, defendi o pênalti, né? Não, não, não. Mas então foi, aí nós voltamos, só que eu acredito que foi em 97 que começou a disputar de novo o Estadual de Amador. É, porque em 86 nós tínhamos um cano violento, nós ficamos campeão aqui da região, né? Depois a gente ia para outras fases, assim. Tinha 155 times, né? Eu sempre conto isso e ninguém acredita. É verdade. No Amador tinha 155 times. Hoje não tem nem. Não terminou. Terminou o campeonato, o último campeonato, casualmente eu era presidente. É? Aí tinha 11 clubes no estado. Para tu ver. Aí foi diminuindo. Os grupos eram três times, quatro times. Não tinha. Não tem nem porquê fazer. Aí terminou o Gramadense, ainda foi campeão estadual em 2009. O presidente era o Dirleu. Isso aí. E depois foi campeão sul-brasileiro. Sul-brasileiro. Em 2010. Uma coisa assim. Ou mesmo em 2009, 2010. E depois disso teve mais alguns... Um campeonato com 5, 6. 2, 3 anos e tal e terminou. 6 times, tinham cerrando aqui. Hoje não existe mais, né? Mas o Júlio, dentro dessa linha do futebol também, no futebol de salão, tu jogou muito tempo. Jogou em vários quilos. Conta algumas histórias que tu lembra. Ou alguns companheiros teus, assim, que tu lembra. Ah, essa história nós vamos ficar aqui três dias, né, Luê? Mas assim, algumas que a gente gravou, que eu gravei, do falecido Tchodo. Eu acho, não sei se o ouvinte já se lembra dele e tal. Já faz tempo que ele até faleceu. Ele deu um... É, 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 é o Luiz Carlos Anjos. Isso aí. Era o Tchodo. Tchodo, goleiro. Aí ele era goleiro reserva do Cometa e nós tínhamos a entrega de faixa de campeão. Foi em 86, 87, não me lembro. É um cano de time, nós estamos invictos de campeão. E ele era... Daí, vamos botar no segundo tempo, botemos o Tchodo, né? Botar todo mundo a jogar contra o Inter. Era o Ortiz, aquela... O time foi bem forte. O Ortiz foi o melhor jogador do mundo. 5x5 foi o jogo. E porque aqui era pedra, né? Eles vinham aqui e se apavoravam, né? Bah, como é que vamos jogar aqui e tal? Então nós tínhamos essa vantagem. No basalto. E aí o Ortiz foi bater um pênalti. Tu falou aí que o... O Emanuel... Você defendeu o pênalti? O Tchodo também defendeu. Do Ortiz? Ele levou na testa, ele caiu pra dentro do gol, foi o gol dele. Porque a bola saiu lá pra cima, né? E ele ficou tonto e ficou... E ele disse, olha aí, tá aí o Tchodo defendeu o Pelo. Defendeu o Pelo. 5x5 contra o Inter. O Ortiz foi o melhor jogador do mundo. É. Ele é pai do... Ele tá no Bragantino, até jogando na seleção um pouco... O Salão em Gramado deixou de ser profissional, né? Deixou, porque deixou... Passou a marca... Teve um período que a gente deixou de... E desse período, assim, Júlio, quem é que... Assim, aqueles caras que tu lembra, assim... Não talvez pelo futebol, mas por... Porque nós tínhamos algumas figuras que eram, assim... Folclóricas. Folclóricas e tinha aquelas figuras também que eram emblemáticas, tipo o Zinque da Vida. Tu tinha aquelas pessoas... O Eloy Teres... Tu tinha algumas... Eu comecei... Algumas pessoas que... E tinha aqueles folclóricos. O Roberto Weber, o meu amigo, o Porcão. O Porcão. Tá lá em Floripa também. Tá lá, tá lá. Deve estar, é. Também deve escutar. Dois turnos da eleição, encontrei ele aqui, ó. Ah, viu, viu. Saiu às três da manhã... Ele me mandou um ato que dizia que vinha aqui. Veio voltar e voltou. Ele me disse que vinha aqui e voltava. É, o Diego Roberto, que veio mesmo. Os dois turnos. É, mas que assim... Luia, Luia... O Renato Batata lá. São muitas, muitas pessoas. A gente jogava em todo... Tudo que é lugar e tudo que é... Canela, Varzano, veterano. A gente era novo e jogava com o Minhocão junto. Sim, sim, sim. Então, sim, ó. Eu vou contar até um episódio. Até é bacana de lembrar. O Chiquinho Cardoso, né? O Chiquinho jogava e eu tava junto. E o Setão do lado de fora olhando, né? E o Chiquinho, pá, 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 desarmava o cara. Quando ia passar, pô, pá, adversário, né? Desarmava, pá, pá, adversário. Na terceira vez, o Setão gritou. Chico, dá uma olhadinha e vê se não trocou a chuteira. Vê se não tá no pé esquerdo, não tá no direito. O Chiquinho Cardoso. O Chiquinho não passa. Então, assim, ó. São as histórias que a gente... E futebol, mas é uma coisa. É maravilhoso, porque a gente faz um vínculo tão grande. Eu tenho amigo até hoje, né? Que eu tenho o bar ali. O pessoal vai ali. A gente fica contando história. Então, a gente viajava. Nós fomos naquela excursão pra Argentina, com o Gramadense. Isso é a história que eu tenho pra... Uma outra entrevista, a gente... O Balsarete era o treinador. O treinador era o Balsarete. Daí foi eu, o Gordo Bazan, falecido, que Deus tem. O Tio Baldo, os de Gramado, assim, que eu me lembro. Não sei quem é que... O goleiro, acho que era o Mão Furado. O Mão Furado e o Graxa, tá? Tinha muita gente de fora, né? Que o time era muito forte. Era o pessoal ali de Sapucaia. Tinha o Raul, tinha o centroavante. Tinha na turma de Sapucaia. Aí tinha o Marcola, né? O zagueiro, o Chicão, lá de Onzóio. Acho que o Júnior tava jogando lá atrás. O Júnior, não lembro se tava. Eu tenho que olhar. Tem umas fotos antigas ali. Então, assim, são... Outro episódio que aconteceu nessa viagem. Nós chegamos na alfândega ali e o ônibus deu problema. Na Sergatur, na época, o ônibus deu problema na documentação. Pai, nós tínhamos um jogo contra os donos de La Plata, que era no outro dia da noite. Ficamos dormindo dentro do ônibus. Duro. Chegamos podre. E quando a gente ficou parado lá, tinha um cara da rádio que gostava de uma canjebrina. Cachaça ele queria. Tinha que ser cachaça. E ele tá. Beleza. Daí nós começamos. Tio Baldo, aquele corneteiro velho, começou a fazer fogueira. Tio Baldo teve aqui no programa também. Olha aqui, ó. Tu leva cachaça, que lá não tem. Na Argentina não tem cachaça. Né? Olha, nem... Não sei se tem vodka. Começar a assustar ele. Não vai ter nada. Bebida forte não tem. Cerveja pode ser. Mas tu vai passar trabalho. Em resumo, Luia. Passou umas 5, 6 horas. Nós ficamos lá. Quando resolveu os problemas de manhã às 7 horas, tocamos direto. Tocamos na hora da saída. Cadê o homem? Ficou por causa que não tinha cachaça. Não quis ver. Não foi junto com a delegação. Esperou a volta. Ficou em Uruguaiana. Imagina, né? É isso aí. Então são coisas... Essas lembranças, né? Eu também tenho lembranças bem legais. Porque, na verdade, hoje muitos dos nossos amigos já faleceram. Sim. Infelizmente. É verdade. Falar um pouco do Batata, do Renato, do Eloy, o Lauro, o Sérgio Reck. Enfim. Não, era uma turma... Pegar o Foguinho, que me lembro. O Remy Mazotti não chegou a jogar com o Remy Mazotti. Não, não. Mas eu já... Então tem... O Lírio, o Lírio, sim. O Lírio... Então tem uma turminha muito legal. E o Júlio, saindo um pouco do futebol, o tempo vai passando muito rápido. Vai tudo bem, né? Vamos chegar na gramada, assim, aquela da recreio, das lancherias, do tênis clube. Como é que era, assim, a noite, vamos dizer assim, aqui na época da tua adolescência? Eu sempre. Enfim, que tinha aqui, assim, das lancherias que tu lembra. Sim, aqui é da... Tinha das hortêcias, que era na Rua Coberta. Na Rua Coberta, onde é o... Onde é o... Era o Zorteia. E agora tem um... Que era do Roger Bach. Era do Roger Bach, sim. É, a gente fazia... Eu ia pouco ali, né? Eu tinha o Bauru lá do Marcarini. Sim, que era a lancheria 2001. 2001. 2001. Na esquina da... Esse dia eu vi ele em Caxias. Tava pagado o filho com a Borges. O Ayrton foi meu colega. Era filho dele, do Marcarini. E aí eu vi ele em Caxias. Isso aí, o Ayrton. Exatamente. E aqui tinha... Aí tinha... Tu chegaram, fechando o Banana Power. Banana Power. Na Floresta. Claro. Era domingo de tarde. Sim. Tranquilo que eu ia lá e... Eu só tava lembrando aqui da padaria, aqui da... Da... Café Cacete? Café Cacique. Café Cacique. Esse era o Orconcura ali, né? Sim, sim, sim. A gente sentava ali no sábado, já bolava onde é que ia jogar, onde ia, qual é a festa que ia, e a turma do Kizungol, e diz o meu cafezinho, tinha um pessoal junto, enfim. Então, até outra história que o Mosquito participava com a gente... O Mosquito... Mosquitinho, o Luiz Carlos. O Homem do Queijo. É, exatamente. O Moçerino. Aí um dia a gente tá ali, né? Aí eu fui ali no padre avisar, porque ele tinha um apelido, né? Isuldina Mesquita. Aí eu fui ali no padre e disse, ó, avisa que a Isuldina Mesquita perdeu os documentos. Favor encontrado, eu vou ver aqui na Casa Canone. E adivinha, tava toda a galera ali e entregou um pouco. Aquele tempo era alto-falante. Tocava o sino, né? Isso, isso, isso. E daí avisava. Isso aí. Isuldina Mesquita perdeu todos os documentos. Mas foi uma geral, todo mundo, a Mosquita ficou vermelha, era uma pimenta. Imagina. Então, nós vivíamos aqui na praça. Nós vivíamos. E ali tinha, enfim, o café e tal. Tinha o Café Brasil, o Café do Luiz, que era a esquina do Serra Azul ali, era Borges das Hortências, né? Na Pega do Brasil. O Brasil do pai do Sarará, né? São Lindorfer. Lindorfer. São Alfredo Lindorfer. Ela que trabalhava. Sim, era a dona Ela, acho. Dona Ela. Isso, fazia o sorvete. Foi um outro maravilhoso, né? Era rodoviária. Rodoviária aqui. É, ali onde é que agora era o Madeiro. Era o... Sem pé. Belmiro. Era o Belmiro. Depois veio a dona Bartira, ali, sem pé, ali, que era o sem pé. E a Recreio... Ali eu ia tomar uma samba, ali. Eu ia tomar samba. E a Recreio, tu lembra alguma coisa da Recreio? A Recreio eu sempre participei. Tanto que eu era diretoria também, dos blocos. Nossa, Luia, nós temos pra contar a história de bloco, então, nossa. A bloco eu participei de quase todos. Desmocafezinho, quis um gole, só pra nós. Então, assim, ó, a gente... Onde tinha festa? Folia a gente tava no meio, né? E sempre a turma junto. E a turma junto. Toda a turma junto. E o... Ali, no caso da Recreio, tu já não pegou a fase ainda que tinha cancha de futsal lá atrás, né? Um pouco. Eu era agonizão. Tu pegou aquela asfalto, Tim? Sim. Tu ia ser criança ainda. É, criança, mas não joguei muito ali. Não chegou a jogar ali, né? Não, ali não. Que atrás tinha ali... Eu ia muito e frequentava a bocha, né? Lá atrás, no jogo de carta. Então, eu ia beber lá com o pessoal. É, isso. Todo mundo ia ali. Era bem legal. Mas aí era a cancha de bocha que terminou a casa do esporte, né? Exatamente. E no tênis clube, Júlio. Tinha a boate. A boate era o tênis clube. E o serrano tinha um pouco ali, o hotel, o Serra Azul. Laje Pedra. Laje Pedra também, né? Era muito bom também. E vinha o pessoal do Vale do Sino, vinha o pessoal de... Não, a boate do tênis foi uma... Eu acho que é um case de sucesso que nunca mais, né? Que loucura. E todo mundo vinha. Três Coroas, igrejinha. O pessoal vinha direto e era lotado sempre. Sempre, sempre. E era... Foi um... Não, e era bacana, né? Porque ali tu encontrava os teus amigos. Todos, né? E ela... Fazia um aquece antes, né? Ali saiu muito casamento. Sem dúvida. Sem dúvida. Muita... 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 Muita relacionamento. Tem pessoal do Vale do Sino com o pessoal daqui. Pessoal de Gramado, Canela, Canela com Gramado. Bem, mas... Que era todo mundo se reunir ali. Todo mundo. É. Era verdade. E o tênis também, durante o dia também a gente aproveitava. Era muito cheio. Era lotado, Luia. Sim, o tênis clube... Hoje, hoje, a gente vai lá, tem umas quatro, cinco famílias só. É que também... Vai mudando, né? Não tinha essa tradição pessoal tendo os hotéis, piscina, em casa. Casa. Muitas casas com piscina. Os condomínios, né? Os condomínios tem a piscina térmica e tal. É verdade. Mas era... Nossa, era uma farra. Era bacana. Eu falo, a gente... Parece que é saudosista, né? Sim, sim. Que quer lembrar das coisas do passado. Mas era fantástico, né? Tu conhecia todo mundo, né? É. Foi o que a gente falou antes aqui. Passava na rua, todo mundo conhecia. Hoje eu vou aqui, eu tenho hotel aqui ainda, onde eu morava. Eu vou aqui na padaria, aqui na rua coberta ali, no sabor de fruta ali. O antigo mineiro. Sim. Que também a gente frequentou bastante. Foi a padaria do Otávio. Eu tinha uma turma ali, Luía. Que eu tomava café junto, ao meio-dia, tá? Que era o seu... O Bonfante. O Adilson Frank. O Adilson Frank. O Raul Bazé. O Egídio Micael. O Sibereiro. O Raul. Então, infelizmente perdemos, né? Então ali já não tem mais. Daí eu tinha outra turma lá no café com leite. Sim. Era o Bausa. Era o Irineu Pista. Pista. O Zinque. O Zinque. Isso aí. Também. O Flávio. O Flávio Marcon. Também morreu. Então, são coisas assim que... Outro lugar que a gente esqueceu de falar. O Bar do Osmar, né? O Zinque, ele tá mais em casa agora, né? Sim. E o Marcon. Mas, infelizmente, o Pista e o... O Flávio tá em Porto Alegre lá, né? O Flávio também. Uma casa de Leopoldo lá com... Mas tá bem cuidado. Tá bem, tá bem. Tá adorando lá e tal. O importante é estar com saúde, né? E o Bar do Osmar, que a gente frequentava, mudou bastante também hoje, infelizmente. Mas ainda tem... Mas aí tem o pessoal que se encontra ali também, né? Não é muito como era na nossa turma lá, que a gente... Então, são lugares que a gente vai perdendo a identidade, vai perdendo... Mas é natural, né? E também que o Gramado cresceu muito, assim, todo mundo tá envolvido com trabalho. Tu tem até pouco tempo pra sair. É, e a população também ainda tá diferente. Júlio, pra nós não perder a oportunidade, um segmento que se fala muito aqui e que cresceu muito e o pessoal tem preocupação e é importante, inclusive, ontem foi aprovado o plano diretor e a Renan... O Movo, vamos dizer, alterações no plano diretor. Tu também, muito conhecido do ramo imobiliário. Tu tem... Há quantos anos tu tem imobiliário? Ah, desde 86, né? Então, tu veio a... Junto, eu tinha imobiliário do lado do... Aos 35 anos, 36 anos, tá? E nesse segmento, Júlio, o que mudou quando o Júlio começou lá em 86 e hoje, assim? Como é que tu viu essa mudança, Júlio? Além da tecnologia, né, Luíco? Hoje tu tem que estar... Hoje tu pega um visor e tu... Dentro daquele visor, tu olha o... Do viagem. 360H ao apartamento, ou uma casa, assim, né? E, antigamente, era no jornal de gramado, no Correio do Povo, na Zero Hora, os classificados. Então, isso mudou as redes sociais, enfim, né? Então, eu te digo, assim, que o número de imobiliária, o número de corretor é muito. É, o corretor passa de mil, né? Milha e pouco, né? É impressionante. Então, assim, na nossa época tinha o quê? Dez imobiliários, doze? Mas assim, Júlio, na época, obviamente que a procura era menor, o valor... Mas essa valorização dos imóveis em gramado, essa procura por investidores que vêm à gramada e tal, como é que tu vê isso e quando é que tu começou a ter essa mudança, assim? É, eu vejo até um pouco de receio, assim, Luiz. Eu tô achando, honestamente falando, assim, como morador, né? Nem é como corretor de imóveis, não é o foco principal, assim, que eu tenho, assim, né? Eu prezo muito pelo lugar onde a minha filha, que tem dez anos, a Manuela vai morar, né? Sim. Então, assim, a gente se preocupa muito, essas cotas de 21 dias, time sharing. Acho que tá muito aberto, muito liberado, tá? A venda tá muito... Porque é o pool hoje. Hoje tu tem 20 metros quadrados, tu vende por seis, sete milhões, né? Se tu somar todo... Se tu somar todo, então... As cotas... E o condomínio que a pessoa vai ter de administração, vai pagar uns 350 reais de condomínio de cada 16 cotistas. Só de um apartamento vai ganhar seis, sete milhões, mil reais, né? Por mês. Então, não é um baita negócio. Então, é um baita negócio. Então, veio com tudo. E gramado, não... A gente tem que dar uma trancada. Essa é a minha visão, Luísa. Sei, sei. Que eu acho que... Até pensei na Câmara de Vereadores como morador de gramado, né? Não como corretor, não como empresário, enfim. Mas e como morador que tá preocupado com o futuro. Eu acho que nós estamos... Sempre dizia, na primeira gestão do Nestor, eu dizia pra ele, Nestor, quando eu era presidente do sindicato da hotelaria, chamei ele lá e disse que nós queremos quantidade ou qualidade, né? Então, chegou o momento agora, será que não é melhor nós dar uma segurada? Apesar que eu acho que qualidade tem se mantido, assim, os investimentos... Não, isso sim. Eu só digo em termos de quantidade de pessoas, né? Ah, sim, sim, sim. Também é isso, né? Qualidade na pessoa, vem aqui, vai se sentir bem, não tá tumultuado. Porque eu vejo muitos amigos que... Não, mas não vou a gramado no fim de semana, não dá pra ir, não dá pra se mexer. É, só que, claro, esse é um preço que a gente paga até porque a gramado conseguiu se diferenciar, né? A gente recebe, eu tenho a oportunidade de conversar com... Inclusive, ontem tinha um pessoal dos Estados Unidos aí. E então, tu conversa com esse pessoal, tu vê, e todo mundo se surpreende, porque realmente gramado é um município diferenciado. É diferenciado. Então, todo mundo querendo de uma forma ou de outra, graças ao empreendedorismo, aos pessoas daqui, à iniciativa privada, é toda uma quantidade, cada um do seu jeito ajudou. Então, hoje, todo mundo quer conhecer gramado. Gramado é a segunda cidade de praticamente todo brasileiro. Foi a primeira, no primeiro semestre foi a primeira. Sim, não, não, mas eu digo que a segunda cidade, você diz, tu tem a tua cidade e todo mundo... Onde é que tu gostaria de ir? A gramado. A gente esteve agora na Bahia, sempre foi assim, mas agora eu nunca imaginei que ainda eu ouviria isso da pessoa. É muito forte. Daí tu diz, onde é que tu é de gramado? Nossa, é o meu sonho de consumo, eu quero muito ir pra gramado. Isso acaba fazendo com que muita gente continue procurando gramado. E aí é aquela história, a lei da oferta procura. Como tem uma procura muito grande, os investidores... E o valor também, não é? Tu é investidor também, o pessoal procura, né? Mas tem essa preocupação, né? Inclusive, está sendo feita algumas coisas aí pra diminuir um pouco essa pressão, principalmente a mobilidade, né? É, exatamente. É a tua preocupação, né? Mas, assim, tu acha que dentro do teu contato com clientes, com o pessoal de todo o Brasil que vem, tu acha que isso é uma coisa que ela vai continuar, essas mudanças, assim... Se vai piorar, se vai melhorar. É, eu diria assim, se tu acha que vai continuar nesse ritmo, tu acha que tende a diminuir ou aumentar? Porque agora nós estamos numa fase de muito investimento em parques, em restaurantes temáticos, em locais temáticos. Sim. E isso é um atrativo. É um atrativo. Então, isso aí reflete também do setor imobiliário. Sempre me falava, Luia, eu sempre tenho aquela visão de Orlando. Sim. E de Orlando vai morrer um dia, tá? Estão crescendo, estava muito hotel, meu Deus, o que é isso? E gramado, todo mundo falava isso. Todo mundo fala. Tu vai falar na rede de amigos ali, não, gramado vai chegar a um ponto que vai parar, vai começar a decair. E eu vejo um aspecto agora de ter que estar ligado na conscientização de dar uma segurada. É a minha visão, né? Assim, de empreendimentos. Claro que não podemos trancar, não é essa a questão. É só dar uma... É que eu diria assim, hoje, eu comento com algumas pessoas, com investidores, o que eu acho que era mais, não cabe mais do mesmo. Exato. Mas aquilo que vem agregar... Criatividade, uma coisa diferente. Um parque novo, um restaurante diferente, um hotel diferenciado. Por isso que eu digo. Isso aí tem espaço. É uma Orlando... Gramado é uma Orlando brasileira. Tu tem espaço. O que a gente ouve, o que a gente ouve aí, é o sonho de consumo. É assim, o pessoal quer morar aqui. Eu, como gramadense, eu vou te dizer, pra ti eu digo, e fala, eu falo nas rodas com todo mundo, numa janta com amigos, eu digo. E não troco gramado por nenhuma cidade do mundo. Luia, eu conheço. Conheço muito, né? Quase o mundo todo, né? Eu não conheço a Ásia. Não quis ainda, não quero ainda. Não tenho essa vontade de conhecer China, Indonésia, enfim. Eu te digo, aqui, cidades do interior da Itália, cidades do interior da França, nossa, é apaixonante. Só que gramado, tem uma coisa assim que é... Como ela é nova, né? Sim. Em detrimento das outras cidades. É uma cidade nova, claro. É uma cidade nova e eu acho que se nós cuidarmos com carinho, com amor, com... Ver as falhas, ver onde podemos crescer. É que é os ajustes. É os ajustes, tem que fazer. É isso aí. É uma cidade que todo mundo... A nossa vantagem aqui, Luê, é que é muito frio. Sim. É um frio úmido. Se não, tinha 100 mil habitantes aqui. A gente sabe disso. Não, não, mas é... O cara não aguenta, Monaco. Eu acho que tu colocou. Eu acho que a gente vive num lugar muito diferenciado, bacana, e que tem que ter o cuidado. 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 Beleza. Júlio, o nosso programa está chegando quase ao fim, né? Está muito rápido. Queria ver assim, Júlio, também uma pergunta que eu faço sempre. O que que tu gostaria que tivesse em Gramado hoje? Que tinha... Quando tu era jovem, adolescente, enfim. O que que te lembra, assim, alguma coisa do passado que tu gostaria que tivesse hoje em Gramado, continuasse hoje em Gramado? Lúia, eu não vou nem ser... Vou reviver o meu... A minha Fazenda do Arte ali, né? Sim. Mas eu... A Fazenda do Arte que todo mundo sentava e todo mundo se conhecia. Isso. E a jogador adversário, e a... E a todos os amigos de festa, de bloco carnavalesco. Isso tá... Botar as mesas na rua. Isso tá fazendo falta, Lúia. Vou ser bem honesto. Um lugar que tá fazendo falta, assim, pra... A gente se encontra... Quantas vezes eu queria convidar, tipo a nossa festa ali, do BAC, né? Fazer uma geral, assim, da nossa geração de 10 anos ali. Sim, sim, sim. 100, 200 pessoas. 500 pessoas, assim, numa confraternização gramadense. Isso aí. Isso tá faltando, eu não sei. Um bailão, uma coisa assim, né? Tipo o bairro do... De repente, começar a organizar. Mas fazer uma, assim, geral... Vamos conversar com o Roger pra organizar o... Eu acho que... O bailão do BAC. É, ia pegar. Vamos trazer um setinho lá de São Paulo. BAC. Nossa amiga aqui. Tomara que esteja melhor. Esteja melhor. Isso aí, isso aí. Beleza. Júlio, queria te agradecer demais, tá? Sei que foi um prazer falar contigo. Com certeza teria muito mais gole pra falar. Ah, tem mais, claro. Os amigos aí que estão assistindo podem passar aqui sugestões. Outra história, só pra complementar ali na praça. O Milton já comente o Espírito? Sim, o Espírito. Ele tinha uma... Uma bicicletinha de... Aquelas de 10 marx, que se chamava. Ah, certo. E aí tinha umas orelhas, umas borboletas que tiravam a roda, né? Era rato. E ele tava lá batucando e eu fui lá e tirei a roda e escondi lá no Café Cacique, lá no banheiro atrás, lá, né? Tinha o banheiro no banheiro. E ficou aquele... O Alan ficou pra baixo. Só o gafo. Só o gafo ali, né? Daí um pouco terminou tudo. Pá, roubaram a minha roda. Ele disse, mas que sacanagem, cara. O que que eu... Puta, velho. Vai, fomos procurar, fomos procurar. Tá, tá. Vou dizer, fui eu. Vou lá, vamos lá buscar. Cheguei lá, adivinha se a roda tava lá. Roubaram a roda. Eu tive que pagar a roda, viu? Essas brincadeiras. Precisa, Luiz. Precisa. Valeu. Então tá. Então tá. Pessoal, uma boa noite a todos. Queria agradecer a RecPay e a Golden Gramado Multipropriedades pelo patrocínio. Desejar uma boa noite a todos e até quinta que vem com mais um episódio de Histórias de Gramado. Histórias de Gramado. Oferecimento Lagueto Golden Multipropriedades e RecPay. Transcrição e RecPay Transcrição e RecPay